Pop, cocaína fácil, fácil na mão de menina Quase sempre nordestina, que se vende em cada esquina Que ama a sorte predestina e que a cidade é que ilumina Sua latrina, sua torta assina Jorginho, Marília, Carina, Pedro, Uvo e Moacir, Cristina O que sobrou, bicho, come, o que se vê não tem nome Se é obra de Deus, ninguém assina O que sobrou, bicho, come, o que se vê não tem nome Se é obra de Deus, ninguém assina Drops, cães, pureza, tubaína, balas, doces, tiros e sangue, piscina Panfletos, manchetes, chacina, medo, endurecimento e não vacina É crime, a droga, é aborto e a nova ordem determina Que o que for sonho se assassina Lúcia, Mauro, Josefina, Pedro, Nando, André, Marina Já não se chama mais fome O que se vê não tem nome Se é obra de Deus, ninguém assina Já não se chama mais fome O que se vê não tem nome Se é obra de Deus, ninguém assina Já não se chama mais fome O que se vê não tem nome Se é obra de Deus, ninguém assina Música Jorge, Maria, Karina, Pedro, Moacir, Cristina Já não se chama, mas fome, o que se vê não tem nome Se é obra de Deus, ninguém assina Já não se chama, mas fome, o que se vê não tem nome Se é obra de Deus, ninguém assina O que se vê não tem nome Se é obra de Deus, ninguém assina Já não se chama, mas fome, o que se vê não tem nome Se é obra de Deus, ninguém assina O que se vê não tem nome Se é obra de Deus, ninguém assina Se é obra de Deus, ninguém assina Obrigado.